Será que os vouchers não desvalorizam o meu serviço? Josi, a questão não é nem desvalorizar, a questão é uma situação totalmente pontual. Afinal de contas, você prefere ter o seu serviço valorizado ou ter dinheiro para comprar o seu leitinho, para poder comprar o seu pão, a carne? A gente não sabe quanto tempo vai durar isso, pode ser que com um mês está todo mundo vida normal, não é o que parece, até porque ainda assim voltando à vida normal, as pessoas vão estar com várias coisas acumuladas. Então não é questão de desvalorizar, é uma questão que você pode simplesmente fazer algo pontual e você também não precisa dar um desconto tão alto. Aliás, eu vi um case sobre isso, uma pessoa falando que uma esteticista fez um pacote boladão de procedimentos e que ela cobrou mil reais nesse pacote boladão, e aí a outra falou, olha, eu comprei um pacote cheio de procedimentos, blá, 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 que ia dar, sei lá, para não sei quanto tempo de procedimento. E eu já comprei, porque eu vou ter que fazer de toda forma, e eu acabo ajudando também a pessoa. Até porque, se você não conseguir sobreviver até lá, quando ela puder pagar o seu valor, você não vai nem ter negócio mais. Então é um jeito de você meio que sobreviver no meio desse caos. Obrigado. Obrigado.